Boa tarde a todos! Espero que o apoio técnico fique aqui do lado, não fuja o Marcelo. Eu quero o apoio técnico do nosso lado. E um terço, a organização, por enquanto, se der na zebra, eu não vou agradecer, mas de qualquer finalização desse evento, nessas condições, já agradeço a todos os nossos participantes que, em meio a tantos compromissos, conseguiram trabalhar, ultrapassar as dificuldades que a gente está vivendo nesse momento e se dispuseram a trabalhar, a enfrentar, para garantir essa sessão. E ao público ouvinte também, que está enfrentando também todos esses problemas técnicos. Guilherme, fica perto da gente, tá bom? Não vai sair daí. O tema dessa sessão foi provocado por uma discussão que aconteceu no início do ano passado, antes da pandemia, e ainda no jornal Chicago Sun-Times, a cópia de uma ordem executiva intitulada Making Federal Buildings Beautiful Again. Fazendo referência a George Washington e Thomas Jefferson, que utilizaram a arquitetura clássica da Atenas Democrática e da Roma Republicana, O documento presidencial pretendia impor o vocabulário da arquitetura neoclássica a todas as futuras estruturas do governo federal, a partir de uma revisão do Guiding Principles for Federal Architecture, um guia de projeto escrito ainda em 1962, e que preconizava que os edifícios federais deveriam evitar um estilo oficial, mas refletir o tempo no qual haviam sido projetados, ou conforme deve fluir da esfera da arquitetura para o governo, e não vice-versa. Entre tantas outras, as críticas a essa ordem, em particular, concentraram-se no argumento formal mais imediato, considerando que os regimes autoritários sempre desconfiaram do novo e do inesperado. assim como Mussolini, Franco, Hitler, Trump também pretendia projetar tradição, ordem e a superioridade do Estado com uma arquitetura de inspiração clássica. Consideramos a controvertida ordem do presidente americano não como um problema de estilo, mas sim de representação ou então ideia no seu sentido mais amplo, conforme o termo foi empregado por Descartes e os filósofos modernos. Portanto, muito além da questão formal e do presente uso da palavra representação, quase que exclusivamente como meio condutor das ideias do arquiteto através do papel ou da maquete, seja como objeto real ou virtual. Assim sendo, nessa sessão, resgatamos o conceito de representação com a reflexão sobre a arquitetura e a cidade. Para tanto, retomamos a abordagem como vida pela história das representações, conforme definida na década de 80. Ou seja, como uma ruptura em relação à história das ideias, em favor de uma história, uma explicita, um dos seus principais formuladores, Roger Chartier. A perspectiva analítica que alimenta as apresentações de hoje tem como fundamento as elaborações dos críticos e historiadores da arquitetura e do urbanismo que operaram a nova perspectiva historiográfica francesa em busca da origem das formas e seus significados, assim como foi exemplificado nos escritos de Daly Burr-Besley e na relação entre a noção de forma e ideia, que na esfera visual aparece como ícone, ou I-E-Con, assim como entre representação e ideia. Portanto, a nossa sessão busca recuperar a diversidade do mundo visual que até o século XVIII apresentou a filha, o símbolo, alegoria, emblema, figura e assim por diante, e ao mesmo tempo, os projetos historiográficos ou críticos anteriores que utilizaram modelos afins ainda nas primeiras décadas do século XX. Nesse sentido, lembramos de Marcel Poet, que descobriu o seu tema de investigação entre as representações urbanas encontradas nas coleções de gravuras das bibliotecas francesas, onde ele trabalhou por décadas, a obra do Richard Koltheimer e o seu fundamental estudo sobre a cronografia dos edifícios religiosos medievais e a transferência das formas arquitetônicas entre continentes, desenvolvido a partir das fontes manuscritas medievais, ou ainda, ao síntro, sobre o espaço inspirado nas representações urbanas do documentarista e fotógrafo Nigel Henderson e a sua esposa, Judith. E já na década de 80, os escritos do Rainer Banham demonstrando a importância das representações da cidade americana e a sua arquitetura na disseminação de uma linguagem moderna entre o continente americano e a Europa, bem como a discussão mais recente de Spiro Kostov sobre a forma urbana fundada em representações iconográficas das mais variadas fontes. Portanto, os trabalhos partícipes dessa sessão livre são divididos em quatro perspectivas distintas. A primeira delas, apresentada pelo professor Gustavo Rocha Teixoto, do COAC, Universidade Federal do Rio de Janeiro, diz respeito à representação como uma operação historiográfica conforme apropriada pelo historiador inglês Rudolf Witkhofer no imediato pós-guerra. Essa aproximação analítica será complementada pela apresentação do professor Fernando Delgado, também da UFRJ, sugerindo o escrutínio da forma como representação ou ideia na obra arquitetural do Paulo Mendes da Rocha. A segunda perspectiva analítica será tratada pela professora Maria Cristina, do PROUB UFRJ, e diz respeito à representação iconográfica, tratando particularmente da fotografia como um instrumento historiográfico essencial na análise da narrativa histórica. e buscando identificar na década de 2030 algumas estratégias editoriais. A terceira abordagem, proposta pelo professor Fernando Mestral, da Universidade de Buenos Aires, discute o uso da representação a partir dos exercícios gráficos do arquiteto Ernesto Kastenthal, cujo acervo está na Universidade. A nossa sessão se encerra com a quarta e última abordagem analítica sugerida pela professora Laís Bronstein, da PUC do Rio de Janeiro, que a partir das elaborações teóricas e críticas de arquitetos e pensadores contemporâneos, examina o conceito de representação como mediação de uma determinada veltia em que é o cosmovisão. As apresentações, então, vão ser seguidas, vão ser seguidas, uma seguida da outra, e quando finalizadas, a gente, então, abre os questionamentos. Vamos começar rapidinho, então, com o Gustavo, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, já foi diretor do POAC, diretor também da Faculdade de Arquitetura. Gustavo, é com você. Gustavo está por aí? Será que o Gustavo se perdeu no meio do caminho? Não, eu estou aqui, Anath. Se todos me ouvem, eu estou tentando, acho que eu vou abrir mão da minha apresentação, porque eu não estou conseguindo falar também, ela tem, depois, se der jeito, a gente põe no vídeo. Obrigado, Anath, pela organização dessa mesa, boa tarde a todos. Como a Anath falou, vou começar rapidamente falando sobre Rudolf Wittkowjer, na verdade, Rudolf e Margot Wittkowjer, os dois berlinenses, isso parece mera menção, a biografia dos dois, mas os dois nasceram no começo do século, 1901 e 1902, mas, sobretudo, nasceram em Berlim. Talvez tenham sido no ambiente, tanto no ambiente germânico, como mesmo no ambiente de Londres, onde eles se instalaram depois, os dois primeiros historiadores da arte formados originalmente em arquitetura. Isso não é circunstancial. Primeiro, o fato dos dois terem estudado inicialmente arquitetura. A gente conhece diversos historiadores que foram muito importantes para a escrita da história da arquitetura, mas ocorre que os dois, especialmente Margot Wittkowjer, teve prática bastante instalada em Berlim como professora, como arquiteta, especialmente arquiteta de interiores. Quando, não vou ler novamente o que está escrito na apresentação, todos podemos ver, mas a apresentação de Gombrich ou a recepção que ele, no momento que ele recebe o título de diretor da biblioteca de Warburg, ele faz uma apreciação do seu antecessor, que foi exatamente Rodolfo Wittkowjer, e ele exalta o fato de que ele é um arquiteto erudito, um estudioso erudito, capaz de ler em latim antigos tratados e outras línguas antigas. O modo de escrita da história de Gombrich, que é, de fato, bastante erudito, ele aguça a imaginação, e é disso por isso que ele é principalmente conhecido, sobre o modo como conceber a maneira como os arquitetos, o modo operante dos arquitetos, se a gente se lembrar dos princípios arquitetônicos na idade do humanismo, o modo como os arquitetos, Alberti, Paladio, especialmente, são os dois que vêm à cabeça de todos nós que já nos defrontamos com esse livro importantíssimo, a idade que ele ganha a imaginária em entender como é que era um possível contrato entre Paladio e um dono de uma fazenda onde ele iria fazer uma vila ou de um terreno nas cidades próximas ou mesmo de Alberti. Ele estudou depois disso na Universidade de Berlim, mas ele andou pelo sul da Alemanha, onde ele se enfrentou com o primeiro suíço da minha narrativa de hoje, que é Wölfling, que tinha uma perspectiva bastante oposta essa, uma pessoa bastante formada na ideia de que há sistemas estranhos à percepção da arquitetura na sua concepção da história da arquitetura. E, depois, pior do que isso, ele fez o PHD em Berlim dele com Alfred Goldschmidt, estudou com Wölfling Munique. Depois do PHD dele completo, ele se instalou e ficou 10 anos estudando em Roma, entre 1922 e 1932, na Hertziana, e lá ele se estabeleceu, sobretudo, com os estudos sobre o barroco. Em 1932, terminados esses 10 anos, ele volta para a Alemanha, se estabelece muito rapidamente em Colônia, e depois se transfere por razões muito fáceis de entender. Em 1933, com o início da... Ele se estabelece na Inglaterra, onde ele vai também com o Margot, com a esposa. em 1933, ele está em Londres, onde o primeiro emprego dele é na Biblioteca Varbo, que estava estabelecida recentemente lá, na Relévia de Emprego sem Pagamento, e depois ele acabou se tornando efetivo de lá. É lá e nesse contexto em que ele se estabelece na Inglaterra e precisa produzir que ele vai publicar architectural principles in the age of humanism. Para isso, ele inventa um método, porque ele, evidentemente, por razões que também não são fáceis de compreender, ele não pode voltar à Alemanha, não pode sair da Inglaterra e ir ao lugar para pesquisar, para medir os edifícios em loco na Itália e nem pedir a alguém que meça, porque não havia sequer correio, durante a guerra funcionando entre a Inglaterra e a Itália. E, possivelmente, então, do método que ele inventa, que é de reduzir drasticamente as informações, as medidas que ele já tem, que ele já tinha tomado durante o tempo de permanência dele na Itália, e reduzir de tal maneira o sistema que ele inventa um sistema, um método de representação em que a geometria aparece muito claramente e se tornou, talvez por isso mesmo, bastante popular entre arquitetos, digamos assim. A representação que ele promove, comparativa de conjuntos de edifícios, espaços, formas, elementos estruturais e ornamento. Seu método começa com essa medição dos indivíduos arquitetônicos nos conjuntos e é progressivamente sistematizada pela leitura simultânea de fachadas, plantas, cortes, para compreender espaços através de diagramas abstratos que parece que somem reduzidos a linhas geométricas. Ele refaz muito provavelmente os mesmos modos pelos quais os projetos, os arquitetos do Renascimento projetaram eles mesmos. Ele escreveu, então, e publicou Os Principles Exilado em Londres durante um tempo ainda que, logo no imediato pós-guerra, o único discípulo dele em Londres, no doutoramento em Londres, foi Colin Rowe, que entre 45 e 47, foi aluno, discípulo dele, e ainda antes da publicação original do Architecture Principles, mas conhecendo o trabalho do seu orientador, publicou Matemáticas da Vida Ideal, em que ele faz claramente referência ao método e aos levantamentos do seu mestre. E o próprio Colin Rowe explica, então, que esse paralelo com Corbusier, que todos nós conhecemos e a que recorremos aqui nessa mesa, constituía o modo dele fazer essa comparação a partir dos desenhos do Colin, do David Covey, uma espécie de díptico herético, diz ele, curto-circuito temporal no juízo do próprio professor dele. Aí eu me dou conta que Le Corbusier é o segundo suíço dessa minha narrativa. Isso parece também ainda circunstancial, um dia vai, em alguns momentos, eu espero que fique mais claro. Há duas derivações arquitetônicas do método do Witt-Covey, duas derivações que eu vou procurar trazer aqui. Uma delas diz respeito a essa relação com o Corbusier e a outra é mencionada pelo casal de arquitetos que disse claramente nos seus escritos neobrutalistas que tudo o que eles estavam achando de arquitetura vinha provável muito certamente das aulas de Witt-Covey e do Modulor do Le Corbusier. Novamente, essas duas figuras um pouco antagônicas foram declaradamente declaradas como enfim a segunda derivação do método do Witt-Covey que ainda parte de certos diagramas mas que vai muito além aparece num livro que ele ficou intitulado Art and Architecture in Italy 1600 a 1750 cuja dedicatória singela é To My Wife na edição original para a minha esposa na realidade a gente sabe hoje que ela tem uma participação maior do que ter sido a esposa dele durante a redação do livro ele mesmo tentou colocá-la como coautora mas ela naquele momento parecia pouco promissor que uma ela como imigrante ele tinha cidadania inglesa por conta de ter sido filho de um inglês e ela enfim mulher e alemã acabou prevalecendo a vontade dela de que ele aparecesse como autor principal único e ele reverte um pouco esse método diagramático a partir do seitento e ele sobre Borromini especialmente ele escreveu San Carlo Alequatro Fontana e diz ele e em edifícios posteriores Borromini fundamentou seus projetos como unidades geométricas ao invés de projetos adicionando módulos fixos Borromini pratica partia de uma unidade final desejada e era para subdividi-la em fragmentos subalternos se o primeiro método era então aditivo do renascimento o segundo é divisivo ou escava a partir da unidade central de eval esse método dele novamente a gente está diante de uma espécie de curto circuito temporal porque ele novamente coloca Vitcover como Vitcover coloca agora o próprio e não um discípulo dele o método que ele elogia como um método essencialmente medieval e ainda uma terceira derivação do conceito representacional do Vitcover que me interessa especialmente eu diria que agora mesmo muito mais propriamente 12 mil covers já que ele assina com Margot e na edição mais recente ela assina com a autora principal chama-se Born and the Satan são Saturno que é de 63 o copyright deles é de 1963 ainda mantém alguma questão diagramática mas o Saturno que é o planeta regente da melancolia como diziam os autores de uma espécie de patia criativa de uma loucura criativa tem um tem ele vem com um pensamento saturnino genioso genial e que retorna muitas vezes a Borromini e a outros arquitetos Borromini se pode reconhecer em muitas partes desse livro ele se pode receber como um excêntrico um celibatário alguém que foi teve problema com a justiça um brigão um genial um genioso e muitas outras coisas mas ele comparece mesmo com um capítulo dedicado ao seu escrito com seu nome no capítulo seis dedicado aos arquitetos os artistas suicidários uma das características desse mundo essa chegada ao autor ou aos autores uma nota autográfica pensemos em Joyce começa com os dublinenses que é um livro mais simples de ler mais fácil de ler do começo da carreira em que estão as coisas que ele depois envolve mais no retrato do artista como jovem e depois ele entra numa fase extremamente autorreflexiva autobiográfica pessoal e profundamente melancólica no Ulisses para não falar do livro mais enigmático que é o Sinegans Weip ou Goethe começa com o Werther e termina com os dois Faustos a melancolia funciona nesses casos como uma espécie de acúmulo de vida sobre vida que relaxa os contrastes e apela para uma espécie de interiorização digamos assim saturnina o que eu não são uma construção de uma maquete feita por Mário Bota um terceiro suíço que eu teria deixado correndo ao longo da apresentação se eu tivesse tido acesso a ela me perdi no momento com essas entradas e saídas Mário Bota reconstruiu em 1999 na década de 90 mas ficou pronto em 99 para celebração do quarto centenário do nascimento do quarto centenário do nascimento de Borromini no lago de Lugano também suíço metade da capela de de São Carlino com outros professores esse era o quarto centenário de Borromini e eu me vejo então diante de Borromini do seu tio Carlo Maderno também nascido no lago Lugano e de Carlo Fontana também porque teve construído o São Carlo Alequatro Fontana a metade dela de madeira todos nascidos em Titino que era então Itália mas que é hoje novamente Suíça isso vem ao caso estou terminando a Nath porque muito do que do aporte dele segue na direção contrária do que disse James Watkins de que ao contrário do que ele próprio escreveu sobre os neobrutalistas pode ser que fosse chique andar entre os estudantes de arquitetura e jovens arquitetos com os livros abstrusos de Witt Cover de Braço mas isso dificilmente teria influenciado alguma produção arquitetônica propriamente eu contesto acho que de fato hoje a gente vive uma época de diagramas que o James Watkins não podia não podia suspeitar na época que isso aconteceu há uma representação explícita do Mário Botta e que ele faz exatamente como uma forma melancólica de ver o de construir a capela uma capela impressionante de madeira e com tecnologia de computação que era uma coisa que estava começando nos anos 90 em escala um para um no próprio lugar onde nasceu o arquiteto é uma representação uma dobra temporal um díptico anacrônico e herético como o mencionado no começo mas Botta o arquiteto querido de Dittino lamenta no final da sua apresentação eu depois vou tentar mostrar um pouco dessas imagens que são impressionantes que ele lamenta que o Estado tenha o Estado de Dittino tenha votado se terminado se desmontado no Largo de Comum mas é uma forma de representação e eu queria terminar dessa maneira obrigado Nath obrigado Gustavo muito obrigado passou dois minutos mas estava eu vou passar então para o Fernando o seguinte vai ser o Fernando Delgado Paes com o título A Cúpula da Capela de São Pedro de Paulo Mendes da Rocha representação e significado o Fernando é arquiteto formado pela Escola Técnica Superior de Arquitetura de Málaga na Espanha mestre em arquitetura pela PROAC doutorando Gustavo e hoje está dando aula no departamento de História e Teoria da FAUF e Arrechata a palavra é com você Fernando muito obrigado Nath vou tentar compartilhar aqui a gente vai fazer individualmente esse compartilhamento me digam se foi sim estou vendo estamos vendo ok obrigado então obrigado Nath obrigado a todos pela participação colegas pela presença também e a todos que nos assistem me digam também se em qualquer momento corta porque eu vejo que a conexão está um pouco instável então a qualquer momento me interrompam também se travou qualquer coisa então eu queria começar a apresentação que vai ser sobre a capela de São Pedro do Paulo Mês da Rocha trazendo esse fragmento de um texto como provocação inicial e colocando assim que poucos exemplares arquitetônicos de igrejas conseguiriam fugir a essa assertiva do Joseph Riebert onde ele diz que traduzindo as formas elaboradas e variadas das igrejas parecem frequentemente respostas a exigências arbitrárias e irracionais sendo que por contrapartida de acordo com o próprio Riebert e continuando quando olhada de pé esse padrão é elegível o que ocorre então se observamos a capela de São Pedro em Campos do Jordão projetada por Paulo Mês da Rocha bom a priori as formas elaboradas entre aspas citando Riebert bastante particulares deste edifício conduzem a afirmar essa primeira sentença do Riebert porém um olhar mais atento será necessário para verificar a hipótese da segunda afirmação para isso precisaremos examinar a obra e nela identificar os fragmentos da história os padrões legítimos aos quais Riebert se refere tal operação nos colocará em condições de construir entrecruzamentos de significados permitindo compreender melhor a concepção da obra nesse sentido as representações enquanto único material físico que captura e preserva fragmentos do passado e custódia significados resultam fundamentais para a história da arquitetura aqui especialmente para análise e interpretação de uma obra é dialogando com representações entendidas em seu mais amplo espectro de manifestações textuais e iconográficas portanto desenhos fotografias planos modelos tridimensionais etc que nossa memória e imaginação se alimentam é nas representações que o intérprete da obra quer seja o historiador o crítico o crítico ou mesmo o fluidor pode acionar seus significados ao basculhar as gavetas da história em busca de representações passíveis de associação com a capela de São Pedro verificamos que de fato a concepção do edifício está longe das exigências arbitrárias e irracionais mencionadas por Hitler na primeira afirmação mas que também estão mas também está longe de uma criação esnovo sua forma responde a um emaranhado de padrões legíveis reorganizados pelo arquiteto embora se tratando de uma obra aparentemente pouco familiar em termos formais com outras capelas ou igrejas suas amplas possibilidades de vinculação a representações históricas desde aquelas ancestrais até as mais recentes desde aquelas geograficamente distantes até as mais próximas garantem que ela pertence embora de uma forma nova a uma tradição sedimentada ao longo de séculos mas em contínua transformação com a qual ela contribuirá também a partir do momento da sua realização a solução do corte realizado por Paulo Mendes da Rocha para a capela pode ser um bom exemplo do acima exposto o corte é também uma representação da obra que antecede a construção da mesma desde o primeiro documento datado de que temos conhecimento relativo à capela que estava no memorial realizado pelo arquiteto para o estudo preliminar de outubro de 87 o desenho do corte que vemos na imagem em toda a publicação esse corte se tornou protagonista no explicitar do projeto os fragmentos históricos identificados nesse corte da capela de São Pedro podem nos permitir entrever que a solução adotada pelo arquiteto está fortemente influenciada pela concepção tradicional de tetos abobadados como veremos em particular pela ideia de cúpula um elemento característico e recorrente em igrejas de todos os tempos e lugares porém à primeira vista tal afirmação parece absolutamente improvável como podem ver na imagem a cobertura da capela se apresenta a quem se aproxima a ela como uma enorme massa de concreto sólida perfeitamente horizontal a cobertura não é maciça mas assim é representada pelo arquiteto nos croquis e nos cortes e também por outros autores como é o caso aqui desta maquete da Gaston Architects para a Bienal de Veneza de 2012 em oposição desde as primeiras igrejas o teto das mesmas foi tradicionalmente concebido como símbolo celestial e é possível pensar que tal tradição tenha se consolidado mais a partir da materialização de representações gráficas ou textuais do que a partir das próprias obras construídas não sabemos por exemplo se uma obra significativa como é o caso aqui da Igreja de Santa Sofia em Istambul foi mais vivenciada a partir da presença física nela do que a partir dos escritos de por exemplo Paulo Silenciário que registrou em verso sua arquitetura imediatamente após sua construção no século VI por meio dele do Paulo Silenciário temos a seguinte imagem do seu espaço interno abrindo aspas no ar inconmensurável há um casco arredondado por todos os lados como uma esfera e radiante como o céu ele erga a cobertura da igreja fecha aspas seria improvável imaginar um poeta fazer descrição semelhante sobre a cobertura da capela de São Pedro igualmente seria pouco provável que outro coetâneo de Paulo Silenciário Procopio de Cesareia descrevesse a experiência de quem entra na capela de São Pedro como quem entrava em Santa Sofia Procopio de Cesareia dizia estar convencido de que qualquer visitante sentiria que seu coração seria elevado a Deus ao entrar em Santa Sofia para o que assume um papel protagonista a progressiva dilatação espacial que experimenta quem entra no templo os conhecidos cortes do edifício que circulam amplamente em livros como o do Bannister Fletcher que a gente vê na imagem tornam visível com facilidade este jogo espacial de variações de pé direito e também de luz para quem se desloca desde o Exonartes até a cúpula central arquiteturas não construídas apenas imaginadas e materializadas por meio de desenhos como a Catedral Metropolitana de Roulet também são responsáveis pela longa sedimentação de associações celestiais e divinas às coberturas de igrejas não apenas pela oposição entre luzes e elaboração formal da parte superior em relação à parte inferior que a perspectiva reitera mas sobretudo pela alegoria pela alegórica imagem que pode ser vista com mais detalhe nas figuras humanas desmaterializadas como almas em ascensão em direção à cúpula que se dissolve nas nuvens do céu até em arquiteturas mais recentes esta alegoria perdura ainda que materializada de maneiras diferentes na capela Bruder Cloud de Peter Suntor o croquis do corte mostra a posição entre um chão horizontal inerte e uma cobertura dinâmica que conduz a uma meio torre meio cúpula de luz que se abre o céu por onde acendeu a matéria dos troncos que funcionaram como formas ao serem queimados após a cura do concreto e que dão forma ao edifício aliás o concreto que se encontra o concreto se encontra perfurado permitindo minúsculas entradas de luz que se assemelham ao céu estreleado no interior escuro de foligem da capela por sua parte Stephen Hall concebeu a capela de Santo Inácio a partir da posição entre a fluidez e leveza de garrafas metafóricas de luz na cobertura e um sólido embassamento que chamou de caixa de pedra nas anotações de um croquis do estudo do seu projeto estas e muitas outras capelas ou igrejas construídas ao longo da história ocidental estão concebidas formalmente de maneira muito distante em relação a outros edifícios de maneira não muito distante em relação a outros edifícios com outros usos se observar essas características que estamos apontando as pranjas de Duran no seu presídio de leção de arquitetura no início do século XIX apresentam coleções de cortes à maneira de classificações taxonômicas que sugerem configurações espaciais bastante semelhantes às que vimos anteriormente em igrejas mas agora para arquitetura de uso indefinido estamos falando portanto de uma configuração arquitetônica reiterada que reflete modelos cósmicos de ampla reverberação e origem remota que não apenas está presente em igrejas mas que no caso delas pode ser rastreado de imagens como é o caso dentre tantas outras das ilustrações de Cosmas Indicopleustis no século VI em seu livro de topografia cristiana na ilustração intitulada o universo que a gente vê na imagem o mesmo aparece representado como uma caixa em forma de baú ou edifício abobadado na parte inferior prismática e plana aparece o mundo terreno na parte superior curvilínea ao firmamento mas agora voltando a capela de São Pedro pouco dessa configuração pode ser visto se observamos a cobertura ao contrário se há uma referência ao céu esta parece não se encontrar no plano do teto ou em qualquer lugar que apele a ascensão ao contrário ela parece se encontrar no plano oposto todo ao teto no plano do solo que é um espelho desta forma a tradicional referência celestial do teto parece ter sido transferida para o terreno como se de uma inversão se tratasse por sua parte o pé direito mínimo da nave contribui a evitar que a nossa visão alcance o céu e direciona o olhar para o mesmo que se encontra espelhado no solo ao observar novamente o croquis o croquis do corte observamos ainda que ao entrar a nave é necessário descer o elemento curvilinho não está no teto mas no piso na nave que aquira o caráter de cúpula invertida esta se aproxima do céu espelhado na água inferior por uma inversão da solução tradicional a cobertura estática como a terra e o espelho de água dinâmico como as nuvens pouco tempo atrás era possível inclusive ver carpas que como andinhos flutuavam no céu refletido do chão da capela as figuras em ascensão do teto da catedral metropolitana de Boulay estão aqui invertidas no piso portanto invertido o corte da capela se torna tradicional se acessa por um espaço comprimido um nártex através do qual se chega se chega ao espaço central dilatado em ascensão a maneira das representações textuais de Santa Sofia escritas por Procópio de Cesareia dessa forma estão em seu lugar a terra o céu e a cúpula porém não é necessário nem possível saber se o arquiteto concebeu a capela de São Pedro a partir desses mesmos tramentos ele pode ter percorrido esse mesmo caminho que com mínima prudência devemos considerar que seria altamente improvável ou então outros de acordo com suas próprias memórias sobre as quais apenas podemos conjeturar apenas podemos supor portanto que para chegar a tal projeto o autor realizou uma operação semelhante a nossa enquanto construção inventiva a partir de fragmentos extraídos de representações históricas de acordo com suas vivências pessoais no entanto é certo que a capela é capaz de suscitar conexões e relações visíveis a partir das representações que se encontram na história ao mesmo tempo que era a história ilumina a compreensão do significado da obra Obrigado Muito obrigado Fernando pela tua apresentação um tempo perfeito e vamos seguir agora com a professora Maria Cristina Maria Cristina já está colocando o powerpoint Maria Cristina vai apresentar a representação da obra Diviré e Marmorá nas revistas francesas a Cristina é arquiteto urbanista pela FAO da UFRJ mestre e doutora em história social da cultura pela PUC do Rio e professora associada da FAO UFRJ e do POU Cristina por favor A gente não consegue te ouvir Cristina Será que Fernando tem que sair para poder Fernando eu acho que você está muda Cris Cris você está sem microfone Pronto agora vocês conseguem me ouvir Sim pode começar Tá só um minuto Bom primeiro eu começo agradecendo as organizadoras da NAMPARC pela estrutura que estão nos proporcionando aqui a gente sabe que esses programas são programas da operadora de conexão e eu quero agradecer também a Nath Faubel pela organização da Associação Livre o trabalho que eu vou apresentar aqui é um trabalho que está em processo desde a discussão que nós tivemos lá no início do ano passado o trabalho foi em uma outra direção e ele tem aqui a intenção de ser um preenchimento das lacunas da pesquisa arquitetos estrangeiros no Rio de Janeiro que foi realizada anteriormente então eu vou tratar aqui da Sociedade de Arquitetos Franceses de Virey Marmorat que atuou no Brasil na França na primeira metade do século XX e que no portfólio no Rio de Janeiro inclui-se obras importantes como o edifício Lafon reconhecido como primeiro multifamiliar residencial em altura o pavilhão francês na exposição do centenário da independência em 1922 o banco francês italiano entre outras obras menos conhecidas ou algumas totalmente desconhecidas na França foram identificadas construções para bancos e habitações multifamiliares e também unifamiliares mas sobretudo realização de projetos de concurso de arquitetura e urbanismo publicados nos anos 30 nas revistas A Constituição Moderna L'Astéture e L'Astéture d'aujourd'hui e Travaux Ainda que não numerosas mas em geral de grande vulto as produções de Virre e Marmorat permanecem em grande parte desconhecidas até os dias atuais As razões desse desconhecimento são diversas em parte pelo seu ecletismo tardio mas em grande parte o consequente desinteresse por parte da história e da crítica modernas Por outro lado a dificuldade de acesso às fontes primárias do material produzido de ela dupla também não é desprezível Os acervos dos arquitetos não são encontráveis atualmente Tampouco são encontrados estudos sobre as suas obras Este trabalho apresenta a reconstrução da atuação desses arquitetos a partir da pesquisa em periódicos de grande circulação no Brasil e especializados na França questionando os limites da construção da narrativa histórica a partir das fontes pesquisadas que são também já representações do próprio trabalho deles e da atuação deles Emile Louis Virré nasceu em Paris em agosto de 1881 e em abril de 1952 aos 21 anos de idade foi admitido na Ecole Nacional Nacional de Bozard em Paris Diplomou-se em 1908 aos 26 anos e foi consagrado DPLG Diplomé Parle-Gouvernement Françaire Ele era urbanista pela Sociedade Francesa de Urbanismo também Em sua carreira em sua carreira em sua carreira na França foi vice-presidente da Sociedade Nacional de Belas Artes e faleceu em 1968 Gabriel Pierre-Gilles Marmorat nasceu em março de 1882 na França em maio de 1903 um ano após o ingresso seu colega de ateliê Emile Virré é admitido na Ecole Nacional de Bozard e como esse vai se diplomar em 1908 falecendo em 1951 assim como Virré ele também foi DPLG e urbanista juntos frequentaram o ateliê do professor Henri Deglan que é um dos autores do Campalé e mantiveram uma sociedade que atravessou décadas os primeiros registros da presença de Virré e Marmorat no Rio datam de 1908 em meados de junho aporta aqui o navio Astúrias e a noticiada a chegada dos dois arquitetos Virré declara em entrevista a intenção de instalar-se no Rio de Janeiro para aproveitar a remodelação artística da cidade entenda-se em busca de oportunidades de trabalho o anúncio da chegada e a instalação foi repercutido em diversos periódicos da época como o país Corrida Manhã Corrida Paulistana e é comentado até por João do Rio um cronista importante da cidade que segundo ele Virré teria crismado o termo Ville-Lumière a cidade das luzes para o Rio de Janeiro na América do Sul a notícia da chegada precede a mesma pois em fevereiro do mesmo ano já havia sido divulgada a partida deles de Paris em direção ao Rio e são apresentados como dois bons 11 distintos arquitetos recém-formados mas providos de grande valor premiados e experientes há durante toda a permanência deles indícios de várias chegadas e partidas de ambos que se sucederam por mais de duas décadas em julho de 1908 a sociedade já aparece estabelecida no Rio de Janeiro na Avenida Central e com portas abertas para recepção de jornalistas mas somente em setembro de 1909 aparecem os primeiros registros e suas atuações na prefeitura nos primeiros anos de estadia é comum a notícia da importação de peças de ferro fundido para a construção civil e da importação de vinhos no endereço do escritório funcionava também uma importadora comercial de bebidas foram encontradas várias informações sobre a compra de terreno solicitações de alvará de habitação à prefeitura anúncios de imóveis residenciais e comerciais para alocação divulgados com endereço escritório de Virreia e Marmorá o que leva à suposição da atividade comercial da sociedade na construção de imóveis para alocação sobretudo na área central em Vila Isabel ainda registro da existência de uma filial em São Paulo e atividades comerciais e técnicas em Vitória e Curitiba atividade na área da construção civil é comprovada pela contratação de operários sobretudo a partir de 1911 intensificado em 1913 quando em dezembro é inaugurado o edifício residencial construído por eles na avenida central esquina com a rua de Santa Luzia o edifício La Fon obra de maior volta da empresa a partir de 1914 ambos são convocados para lutarem na primeira guerra mundial Emile Virre foi ferido por um estilhaço de bomba o que talvez justifique a sua ausência no Rio nos anos seguintes a partir de fevereiro de 1917 é registrada apenas a presença de Gabriel Marmorá na cidade a partir de 1920 a sociedade Virre e Marmorá será representada nos eventos sociais e profissionais basicamente por Gabriel Marmorá Emile Virre se fará presente apenas em momentos-chave como no centenário na exposição do centenário da independência de 1922 e paralelamente a partir de meados da década aparece a atividade da firma em Paris agenciada por Virre no entanto a partir dos anos do início da década de 1920 as críticas favoráveis à dupla foram substituídas por críticas duras com cores nacionalistas Paulo de Fontenha se escreve o senhor Virre é nosso conhecido arquiteto que tem algumas construções esparsas na cidade entretanto se quisermos comparar o seu trabalho ao trabalho nacional isto é ao dos nossos patrícias como Heitor de Mello Ramos de Azevedo e muitos outros a obra do senhor Virre fica muito a desejar no entanto Gabriel Mamorra teve a participação ativa na cidade atuou na comissão julgadora do concurso para a exposição do centenário junto aos arquitetos de memória e outros fez parte da comissão executiva dessa exposição para a qual elaboraram o pavilhão da França Gabriel Mamorra participou ainda de diversos júris de concursos fez parte da Sociedade Central de Arquitetos e colaborou com revistas realizando seu registro profissional quando este foi implementado não se sabe ainda quando Gabriel Mamorra partiu do Brasil mas ao longo dos anos 20 os registros de sua permanência foram escasseando até os anos foram escasseando e até nos anos 30 a Sociedade Virrey Marmorra aparece constantemente nos periódicos franceses especialmente na revista Consocião Moderna os periódicos não são fontes isentas de interpretações e suas edições são veículos de modelos técnicos e estéticos de arquitetura de doutrinas teóricas e de posições profissionais a este viés adicionam-se questões relativas à produção editorial em si como a tecnologia de impressão de edição e produção de imagens fotográficas ou gráficas capazes de representar os valores mencionados e de viabilizar a recepção no campo da arquitetura e do urbanismo a revista La Consociation Moderne foi fundada por Paul Planar em 1885 com apoio da sociedade e dos arquitetos diplomados pelo governo Planar havia sido colaborador de César Dali na Revue General de Stéthieu e na Semaine de Consulteur dois periódicos de frequência de importância no século XIX até 1914 a Constituição moderna sustentou o debate sobre a eclipsia segundo Léon Janiere e Marc Savoia de 1914 a 1920 La Consociation Moderne e a Idade Central dos Artertos eram as principais revistas profissionais na França ambas institucionais e oriundas de modelos oitocentistas interessadas prioritariamente na defesa da corporação no Entre Guerras La Consociation Moderne publicou concursos da Ecole de Bozart atualidades dos escritórios de arquitetura e relatos sobre reconstrução a revista apresentava reservas quanto ao movimento moderno e só foi publicá-lo a partir de 1928 durante os anos 1930 década das principais publicações de Vivei Marmorat surgiu a revista L'Architecture de Ajourduy que passaria a ser a maior revista francesa com amplo alcance internacional durante a segunda metade do século ao contrário da construção moderna a arquitetura L'Architecture de Ajourduy tinha por objetivo não publicar o falso moderno como o seu editorial dizia ou o falso da arquitetura moderna a L'Architecture de Ajourduy pretendia promover o debate entre as diversas tendências e posições contemporâneas internacionais a importância dada à fotografia pela L'Architecture de Ajourduy em detrimento dos desenhos e perspectivas foi largamente seguida pelas outras revistas reafirmando a importância desse meio de representação com seu aproveitamento comercial técnico e artístico as notícias de Vivei Marmorat na L'Architecture de Ajourduy em outras revistas apenas replicam as publicações da construção moderna de 1932 a 1939 Vivei Marmorat foram publicados em sete edições da construção moderna sendo apenas duas delas de projetos de arquitetura construídas e as outras de projetos para concursos de arquitetura e urbanismo participaram de grandes concursos da época disputando com partidários das ideias do CIAN e da Sociedade Francesa de Urbanismo entre eles o concurso para o plano urbanístico da Avenida Place d'Equiletuale e curso do Museu de Arte Moderna em 1935 da cidade de Paris e o plano urbanístico da cidade de Anvers em 1934 o único com o qual foram contemplados não foram encontrados registros da atuação profissional de Virey e Marmorat a partir de 1939 quando tinham 57 anos e 12 anos antes do falecimento de Marmorat concluindo as publicações de Virey e Marmorat na França concentram-se na construção moderna uma institucional e profissionalizada compatível com a atuação institucional que sempre buscava tanto no Rio quanto em Paris os aspectos comerciais e a concepção conservadora de sua arquitetura e urbanismo representam uma cultura arquitetônica de modelos e doutrinas que há muito havia sido colocado em xeque pelas vanguardas mas que ainda dominava as representações e aspirações até meados do século ainda permaneceram como registro de uma época só que pode que só pode ser reconstruída tal como sua atuação de grande circulação e de representação social e daqueles esquecidos pela história moderna obrigada obrigadíssima pelo trabalho e pelo tempo por vocês fiquem obrigada vamos seguindo então com o Fernando Nessal com o tema temas e problemas que é é arquiteto formado pela FADU Universidade de Buenos Aires doutor em história com pós-graduação pela UNC professor titular também da FADU UBA onde é um pesquisador principal do Instituto de Arte Americano e investigações que está formado com o A turma do apoio técnico, como é que está? Não estou conseguindo ouvir, não sei se alguém parou, travou completamente. Vou pedir aqui para eles agora. Já está funcionando? Voltou. Agora deu, acho que agora deu. Eu acho que agora deu, Gustavo. Eu estou ouvindo agora. Talvez tenha voltado. Eu estou ouvindo. Fernando está aí? Gustavo? Gustavo, você está ouvindo? Está. Voltou. 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 Fernando, você consegue apresentar, colocar o teu? Eu tinha tirado o vídeo de propósito, mas eu acho que a Cristina está congelada, por exemplo. Laís, ouviu. Olá, me ouve? Sim. Ouvimos. A gente ouve, sim. Eu ouvi, escuto. Só, sim. Perfeito. Então, querendo que comece? Então, querendo que comece ou... Dê-me se escuta algo, se escuta algo. Eu falo em espanhol. Perfeito. Eu entendo vocês em português, mas, por respeito a la língua portuguesa, falo em espanhol. Perfeito. 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 Bom, este é o Ernesto Katzenstein. Eu, como disse Ana, trabalho no arquivo da minha faculdade. Dito esse passo, eu vou mencionar agora, estamos em um ano especial, especial por o Covid e especial porque cumplimos 200 anos. Não, Fernando, não se escuta, Fernando. Bom, não é o melhor ano para o Bicentenario, mas é o que nos toca. Então, trabalho no arquivo da faculdade e neste arquivo recebemos, em 2018, a coleção de Ernesto Katzenstein, que foi um importante arquiteto argentino da segunda metade do siglo XX. Eu vou fazer uma breve apresentação de Ernesto, quem o ven aqui. Ernesto, basicamente, era o que nós em Argentina dizemos bem, e em España dizem um menino pijo, não sei como se dizem em português, mas era um senhorito. Ah, a ver, eu posso, não sei se eu posso tratar de falar mais lento, mas já não tenho outro recurso. Debe estar a conexão, deve estar... Me ouem agora ou não ouem? Ah, eu posso... Olá, você ouve a hora? Sim, sim, escute. Fernando, nós te ouvimos. Você pode continuar, por favor. Estamos ouvindo, sim, 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 sim. Eu vou ouvir agora, mas, e não avança o pauta. Ah, perfecto, bom. Sim, sim, agora sim. Se escuta? Bom, volvo a compartilhar então. Então, perfecto, perfecto, perfecto. Bom, a ver, esperemos que funcione. Ele dizia, Ernesto era um personagem, era um personagem, era um menino, bem, decimos nós em espanhol, era um filho de uma família rica, era um... Su padre, Ernesto Katzenstein, era um industrial austríaco católico, com uma argentina de uma família também de classe muito alta. Estudou arquitetura na década dos 50, basicamente, em minha faculdade. E no ano 66, se casou com o Silvanco, temos dois filhos, uma de elas, Inês, é uma pessoa bastante conhecida hoje em dia, porque é a curadora de arte moderno do MoMA. Hoje em dia, justamente, de fato, o viaje de Inês a Nova York foi o que terminou generando o fato de que terminamos accedendo a esta coleção. Ela morreu muito jovem, morreu aos 64 anos, na década dos 90. Eu dizia, Katzenstein é uma pessoa que não foi tão recordada como talvez lhe correspondia. Se vocês se fijam aí nos nomes, trabalhou com todas as pessoas conhecidas da arquitetura argentina da segunda metade do século XX, mas realmente foram mais recordados os outros que ele. Ele foi contemporâneo e amigo de todos eles, e em diferentes momentos de sua história trabalhou com eles, com, bom, Fusco Solsona, por exemplo, trabalhou com Bonet, em anos em que Bonet, António Bonet, residiu na Argentina, trabalhou com Horacio Valiero, com Casares, com Carmen Córdoba, com Mario Roberto Álvarez, em diferentes momentos, com todos os grandes personagens da arquitetura argentina da segunda metade do século XX. Particularmente ao margem, no campo da docência, ele foi já muito tempranamente de Vladimir Acosta, não sei se conhecem o personagem, poderia ser o nosso Baruchapchi, para expressá-lo sencillamente, Vladimir Konstantinovich, se chamava em termos estrictos, mas se castellanizou o nome a Acosta, e trabalhou também com um contemporâneo de ele, com Manolo Bota Garay. Em 76, coincidindo com a nossa dictadura, foi um dos fundadores da Escola, que foi a forma alternativa que encontrou a academia para desenvolver durante o marco da dictadura. Acá vemos algumas fotos, uma das fotos mais conhecidas da Escola, aí se o vê jovem a Solsona, com um caderno na mão, a Antonio Díaz, o Salama, a esquerda a Jan Polly, e abaixo com uns bigotes enormes, dignos de Pancho Villa, a Pancho Lierno, que é um personagem, que é um personagem, inclusive, bastante conhecido em termos contemporâneos, mas aí jovem e com uns bigotes enormes. Ele estuvo, em ese momento, participou de estas distintas funciones, e, incluso, depois da reapertura democrática da universidade, no ano 83, seguiu trabalhando nas cátedras de seus amigos Horacio Buccio Valiero e Pancho Lierno. Em cuanto a suas obras destacadas, passa um pouco como o que passou com sua labor profissional, tem obras em todos os diferentes momentos com cada um dos seus amigos e socios. em que o ano antes de receberse, incluso, ganou este concurso para umas torres en La Boca, com Jujo Solsona e José Fina Santos e distintos colegas. Unas torres que eram bastante particulares, digamos, para o seu momento, com um núcleo central, um edificio bastante singular. Em que o ano, até fins de 60, faz a casa impunidade de seu pai, com Jujo Solsona, coincidindo na mesma época em que trabalhava para Bonet, e trabalhando com Bonet, já non para, seno con Bonet como socio de Bonet, faz uma casa no barrio de Olivos, que é a que vemos na foto de abaixo. Em torno a década de 70, faz o edificio máis importante, ou máis grande, em metros quadrados de sua trayectoria, que é o edificio de Corban, que hizo con Cucurec, que foi bastante singular en seu momento, porque foi um dos mais importantes, digamos, rascacielos de Buenos Aires en seu momento, e, aparte, por oeste da orientación, digamos, do Sol complicado, é totalmente de ladrillo de un lado e totalmente de vidrio do outro, o qual o fez algo bastante singular para seu momento. Hacia os 80, já trabalhando com Valiero, Casares e da Negra de Carman, em Córdoba, participou no parque industrial de Pilar, e outra casa de volta em Ponta do Este, pero trabalhando com Casares, Valiero e Córdoba. Particularmente, aí está unha cuestión de a presentación do personagem. Casares, como decía, cando a familia, no ano 2018, nos donou o archivo completo de Ernesto Casares, e dentro desse archivo aparecieron 36 cuadernos, como este, como este que vemos acá, que están fechados, eu non sei se vocês alcanzan a ver a fecha, arriba, este, por exemplo, esto del año 1953, en la tapa de cada uno de ellos, le ponía la fecha en que lo comenzó, e la fecha en que lo terminou. Son, en general, dibujos de la década del 50, ou sea, de un Katzestein de aproximadamente, recibido a un arquitecto, y en estos cuadernos de hoja lisa, Katzestein dibujaba, iba dibujando todo lo que se le ocurría, y todo lo que iba a pensar. Rápidamente, vimos como que esto podía ser un tema especialmente atractivo para, por un elemento de mucha potencia, porque ahí estaban expresadas todas sus ideas a lo largo de una década. Particularmente, yo ahora lo que les voy a mostrar es una pequeñísima selección de esos cuadernos, como dije, son 36 cuadernos, que tienen aproximadamente 100 hojas cada uno, y están dibujados en los dos lados, así que hay miles, literalmente miles de dibujos, y yo los he agrupado acá en base a temas, porque la idea que me interesa presentar es este concepto de Katzestein como una persona que está reflejada en danza, en la arquitectura argentina, en la década del 50. O sea, las distintas cosas que un joven está pensando en el 50 aparecen reflejados en estos dibujos. Acá, por ejemplo, agrupé toda una serie de dibujos, que hay muchos más, pero estos son solo a manera de presentación, de casas con patio, a la manera del mid-central modern, digamos, o casas como las niecianas, en ese sentido. Después, por otra parte, acá tenemos otro de los temas, que él estaba trabajando, y digo, de vuelta, en ese momento era un joven estudiante, estos no eran proyectos que él estuviera pensando efectivamente para trabajar, sino que eran ideas que se le iban ocurriendo y sobre las cuales iba trabajando, mínima, y está esta cuestión de, que a mí me interesa señalar, cómo él permanentemente está refiriendo a los grandes maestros de la arquitectura de su momento, así como en el caso anterior podía haber referencias a Mies o a CERT, implícitas, digamos, aunque no explicitadas. En algunos casos, si se fijan en el proyecto de vivienda mínima que aparece abajo a la izquierda, hay una referencia directa a Le Corbusier, o sea, sale mencionado, como diciendo, bueno, esto es algo, esta planta es algo basada en Le Corbusier. Acá, siguiendo con casos de vivienda mínima y con distintas experimentaciones de vivienda mínima, aparece en el tercero de abajo una referencia que está permanentemente haciendo este tipo de relaciones a cosas que él ve, obras e ideas que él ve y cómo sus dibujos de alguna manera tratan de reflejar eso. Este es un caso que tiene que ver con este tipo de techos parabólicos bastante basados en los que hacía aquí mismo en Argentina Mancio Williams y distintas experimentaciones con eso y bueno, de vuelta también, acá no explícita pero hay una referencia a Mancio Williams. Esta es toda una serie que hay muchísimos más, de estos hay muchos más, de dibujos basados en temas de bóvedas catalanas, recordemos que él en ese momento todavía no estaba trabajando con Bonet pero era un gran admirador de Antonio Bonet y entonces aparece este tema de la bóveda catalana como un tema de interés y de mucho desarrollo en el trabajo de Katzstein y acá al final y con esto esta es la penúltima pero digamos con este tema quería ir terminando aparecen en estas experimentaciones que él hace para un proyecto de una capilla aparecen toda una serie de referencias a los casos más emblemáticos y más conocidos de su tiempo en unas referencias bastante obvias si se fijan por ejemplo abajo en el centro hay un proyecto que tiene como muchas referencias a Ronchamp y después el más llamativo es el que está en el centro arriba y abajo a la izquierda al lado de Ronchamp que es la Casa Fansworth hecha capilla o sea es literalmente la Casa Fansworth o sea no hay es la Casa Fansworth sacándole el núcleo de sanitarios en el medio y convirtiéndola en un edificio religioso pero por otra parte si se fijan en los otros por ejemplo en el del ángulo superior izquierdo que es el mismo que está en el ángulo inferior derecho muchas otras formas de arquitecturas expresionistas o sea lo atractivo lo que me parece interesante de este fenómeno es que él está experimentando con todo a la vez él está viendo todo lo que se difunde en las revistas de arquitectura de los 50 en el mundo recordemos que era una persona muy rica y que tenía acceso a poder comprar por ejemplo todo este material y poder hacer hacerse llevar ese material hasta Buenos Aires y él todo lo que veía lo veía con singular interés y experimentaba con todas esas variantes esa es la idea termino con esto último si se fijan y justamente pensando en que ahora a continuación viene Lice que espero que la escuchen mejor que a mí con esta referencia directa que él hace a Mies van der Rohe como uno de los temas que él tenía especial interés y particularmente con este caso conseguir el Arquitectural Review número 648 o sea él estaba viendo todas estas revistas estaba interesado en lo que sucedía en todos estos viendo de cada una de estas distintas experiencias que estaban en danza en ese momento en la década del 50 yo para terminar lo que quería decir era justamente que me parece en ese sentido que Katzstein funciona en alguna medida como una buena metáfora de la Argentina de su momento en tanto siquiera un país joven como él era joven en ese momento un país todavía opulento como él era opulento y un país muy volcado uno de los de nuestros grandes inconvenientes digamos muy volcados a las referencias europeas muy que está permanentemente mirando lo que sucede en Europa y que con una actitud no siempre crítica está recibiendo todo lo que todo lo que vende Europa todo lo que viene de Europa y tratando de volcarlo de traducirlo de una forma bastante directa dentro de un contexto bien distinto como es el nuestro digamos como una especie de aspiradora de experiencias muy conectado muy conectado con Europa y con los Estados Unidos y con la posibilidad de o sea con la con la voluntad más que la posibilidad de aplicar eso no digo críticamente pero por lo menos de una forma bastante literal en 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 este contexto espero que me hayan escuchado algo no no yo no no llego a a distinguir pero bueno espero que hayan escuchado voy a dejar de compartir y con esto termino Fernando muito obrigado Vamos seguir em frente com a nossa última apresentação que vai ser feita pela Laís Bronstem. O tema é arquitetura como representação. A Laís é arquiteta e urbanista pela FAO da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre pela FAO USP e doutora pela Escola Técnica Superior de Arquitetura de Barcelona da Universidade Politécnica da Catalunha. Ela é professora do Rio e colaboradora também do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da UFRJ. Laís, por favor. Boa tarde. Sim, sim. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Sim. Estamos. Ótimo. Então, eu não sei se é melhor eu ligar a câmera, como pediram para desligar, para ver se a conexão fica boa. Laís, tenta deixar a sua câmera ligada. Vamos testar a sua conexão. Pode ser? Pode. Se estiver travando, eu te aviso, prometo. Na parte inferior, onde tem iniciar vídeo, é só você clicar que já vai aparecendo. Aonde você falou? Aonde você falou? Na parte inferior do seu Zoom. Você está me ouvindo? Está aparecendo. Na parte inferior do seu Zoom. Pronto. Ok. Tudo certo agora? Está ótimo. Apareceu. Perfeito. Se começar a travar, se não se importa, eu te aviso. Por favor. Obrigada. Agradeço. Então, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite generoso da Nath de participar dessa sessão com pessoas que são tão queridas e agora um novo colega, que conheci agora o Fernando Nesprau, que me deixou, que terminou aí com uma imagem de um desenho da obra do Miss. Então, aí me deu uma deixa para começar o meu texto. Bom, a arquitetura como representação é o título do artigo de Inácio de Sola Morales, escrito em 1986, por ocasião do centenário de nascimento do Ludwig Mies van der Rohe. Nesse texto, o autor catalão subverte a interpretação mais canônica da obra misiana, como tradução literal do potencial da tecnologia e dos novos materiais, para sugerir um mecanismo deliberadamente retórico, que tem no problema figurativo a chave da sua compreensão. Segundo o autor, a arquitetura de Miss efetua uma mediação que faz da construção dos edifícios na moderna metrópole a representação, entre aspas, tanto das novas condições técnicas de sua produção, como dos conteúdos culturais da sociedade em que estas se produzem. Desse modo, não tanto a caixa ortogonal acristalada de seus arranha-céus ou o perfil cruciforme de suas colunas de aço personificam a transposição imediata entre forma e função, entre tecnologia e modernidade, senão que mais bem forjam com contundência suas formas e conteúdos a partir de recursos figurativos convenientes. As raízes expressionistas da obra de Mies van der Rohe, sua aliança incondicional com a industrialização e com o potencial dos novos materiais expostos na sua obra como um pragmatismo da técnica, devem ser aqui repensadas como um refinado mecanismo de persuasão. A recorrência a um número quantificável de soluções e detalhes projetuais repetidos inúmeras vezes corrobora para o entendimento de seus edifícios como personificação do less is more, não tanto sobre a interpretação mais recorrente da racionalidade construtiva, mas, sobretudo, como comunicação efetiva deliberada do pensamento do autor em relação ao momento que lhe é contemporâneo. A arquitetura e também o projeto urbano como mediação linguística, expressiva, alegórica de uma determinada visão de mundo mostram-se reveladora na medida em que aglutinam estratégias inegociáveis de seus respectivos processos criativos. Engana-se aquele que julga encontrar a verdadeira mensagem que a obra transmite, a satisfação momentânea proporcionada por sensações e percepções individuais no contato com a obra, em nada em forma da totalidade de meios e pautas das quais se valem os arquitetos para as suas criações. O que dizer, então, em relação à obra de arquitetos cuja mediação, em termos figurativos, distancia-se de qualquer literalidade mais imediata? A arquitetura, a obra do arquiteto John Haydook, notadamente seus projetos, igualmente se vale do já mesmo de mediação. Autor de projetos que escapam a uma leitura linear, Haydook estabelece um repertório de estruturas e personagens pouco convencionais que, por sua vez, demandam um novo entendimento da ideia de representação na arquitetura. Na sua obra, a crise da disciplina é transformada em crítica e a sua essência é deliberadamente ocultada em um mundo figurativo que beira o surreal. Em Haydook, a arquitetura se converte em língua morta e sua produção pode ser entendida como a resignação a essa perda, agregando novos códigos e significados, ainda que provisórios às formas que compõem o repertório a arquitetura. Uma atitude que, segundo Michael Haydook, que a arquitetura assume ao se confrontar com a sua própria dissolução. Bom, eu já escrevi sobre a obra do John Haydook, seus mecanismos subversivos de pensar o projeto e a dimensão discursiva da sua arquitetura. Por isso, eu peço aqui a vocês a devida vênia para tratar de outras questões e autores que dialogam com o tema dessa sessão, a representação. Então, para aqueles que eu prometi entregar a questão específica do John Haydook, eu peço aqui licença para enveredar por temas talvez mais contemporâneos, dada a distância que separa a data que a gente enviou o resumo para o evento e hoje a nossa apresentação entre isso já tem mais de um ano. E por acreditar que atualizar o debate sobre a representação é central para o entendimento do pensamento que permeia até hoje a arquitetura, que me amparo aqui na ideia de contemporâneo trazida por George Ogamben em 2006 na sua aula inaugural do Instituto Universitário de Arquitetura de Veneza, intitulada O que é o Contemporâneo? Nas palavras do autor, a contemporaneidade é uma singular relação com o próprio tempo que adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma distâncias. Mais precisamente, esta é a relação com o tempo que a este se adere através de uma dissociação e um anacronismo. Pois bem, como seria então possível ver essa questão na arquitetura contemporânea? É certo que, se falamos de representação como aquele saber que, segundo Michel Foucault, sublinhou o pensamento da Idade Clássica, encontramos esse esgotamento já na emergência da chamada episteme moderna. Entretanto, a ideia de representação que aqui nos interessa é aquela que se relaciona mais bem ao problema figurativo exposto no começo da apresentação ao mencionarmos o tecí sobre a obra de Mies. O paradigma histórico formal que permeou o debate da arquitetura dos anos 60 e 70 teve o seu ocaso no episódio da desconstrução e, com esse, o esgotamento da ideia de forma como representação. O debate que se segue nos anos 90 efetua um esvaziamento literal e metafórico da dimensão simbólica, figurativa e transcendente do objeto arquitetônico. Parte dessa discussão se situa na corrente identificada como pós-crítica de cunho mais pragmático e operativo. E parte, encontra seu esteio na própria condição imanente, pontual e indefinida do objeto arquitetônico. Em todas estas, é possível entrever o redesenho de um novo pensamento na disciplina. Os indícios mais remotos desse debate podem ser localizados já na ideia de arquitetura débil, termo cunhado por Inácio de Sola Morales em 1987, em um texto inspirado no pensamento de Gianni Vatmo e no viênse intempestivo da arte apontado pelo seu colega Eugênio Trias. De especial importância nesse texto é a possibilidade de transpor para a arquitetura a potência verificada em experiências estéticas e seu papel paradoxal como expressão mais fiel da condição contemporânea. Nesse ponto, Inácio retoma o pensamento Nietzscheano quando fala da necessidade de uma fundamentação sem fundamento. Segundo ele, a arquitetura contemporânea, tal como as demais artes, se encontra com a necessidade de construir sobre o ar, de construir sobre o vazio. As propostas da arte contemporânea deverão ser construídas não a partir de uma referência inamovível, se não com a necessidade de propor para cada passo, simultaneamente, o objeto e seu fundamento. De modo geral, a ideia de debilidade aí reivindicada coloca-se em contraposição a abordagens dominantes guiadas pelo viés normativo ou determinista da disciplina. Também podemos aí vislumbrar uma crítica direta aos discursos pautados na autonomia disciplinar. Nestes, verifica-se que a centralidade da forma dá margem a uma arquitetura intransitiva, autorreferente, que insere o objeto arquitetônico no beco sem saída da transposição do método da linguística à disciplina. Debilidade, portanto, como uma arquitetura mais relacionada ao tempo do que ao espaço, onde a forma é deliberadamente suplantada pela experiência. Por sua vez, turva-se a integridade do objeto arquitetônico como veículo de significação e permanência, em direção a uma fragmentação, seja essa na relação mais promíscua entre objeto e paisagem, ou ainda na intermediação sinestésica efetuada pelos materiais e suas propriedades físicas. Essa situação também é diagnosticada por Iñaki Ábalos e Juan Herreiros no seu texto A Pele Frágil, de 1995. Nesse texto, há uma clara referência à ideia de debilidade, ampliando esse debate para a possibilidade de uma arquitetura do sentido, em detrimento de uma arquitetura do significado. Não se trata, como pode parecer, de um retorno ingênuo a uma abordagem fenomenológica da disciplina, senão que um flerte com o valor contingente, pontual e fugaz dessa arquitetura. Uma arquitetura superficial, intranscendente e que, como tal, se mostra refratária a gestos figurativos. A dissolução do marco espacial tem na pele, na fachada, na transição interior-exterior, seu ponto de tensão máximo. E é nessa intermediação que os autores encontram o potencial estético dessa arquitetura. Paralelo a essa abordagem, vemos a integridade formal do objeto sendo também suplantada por um hibridismo na sua relação com a paisagem. Essas operativas e atitudes afins são delineadas por Antony Wigler, no texto de 2005, O Campo Ampliado da Arquitetura, o qual deixa evidente esse flerte da disciplina com experiências aportadas pelos movimentos artísticos mais recentes, notadamente a land art. Convém acrescentar que essa nova relação e inflexão mútua da arquitetura-paisagem emana também de uma nova atitude frente à natureza, não mais bucólica ou romântica, mas sim uma natureza mais mesclada, mais ativa e não contemplativa. São arquiteturas de geometrias mais complexas, em variadas operações topológicas, que, tal como no campo das ciências, buscam incluir a dimensão temporal na configuração do espaço. De igual modo, a dissolução do marco especial, espacial, é também efetuada na vertente mais pragmática desse debate da década de 90. Também chamada de pós-crítica, tal atitude parece traduzir uma exaustão frente às aproximações filosóficas das décadas anteriores, alinhando a prática com dinâmicas econômicas, sociais e tecnológicas do projeto urbano. Nessa vertente, que tem Rem Koolhaas e o seu laboratório de ideias, Amor, como personagem central, a arquitetura é tomada como disciplina proativa, uma espécie de business architecture, direcionada e retroalimentada pelas demandas do mercado e do mundo corporativo. A incorporação da lógica metropolitana, tanto em questões de escala como na relação com os fluxos materiais e imateriais, resulta no projeto de organismos urbanos de caráter híbrido que desafiam e esfumaçam os limites do campo disciplinar. Uma visão sistêmica da arquitetura e do papel do arquiteto vem sendo delineada nos últimos anos. Diante dos impactos econômicos da crise de 2008 e frente aos desafios impostos pela escassez de recursos naturais, pelo aquecimento global e pelas crises humanitárias, entre tantos outros fatores, o modus operandi do arquiteto também se reconfigura. O pacto com práticas materiais comprometidas com questões sociais, ambientais e sustentáveis se infiltra no modo de pensar o projeto, o que parece apontar para um caminho sem volta. Por um lado, se verifica um asceticismo, uma austeridade que se expressa através de um minimalismo estético, de elevados custos e refinadas tecnologias. Por outro, por uma prática guiada pela economia de meios, por uma visão entrópica da arquitetura e pelo entendimento infraestrutural do projeto. Em seu texto, Less is Enough, Menos é Suficiente, Pierre Vittorio Aureli nos oferece uma interessante genealogia desse fenômeno e pontua claramente o imperativo da ordem econômica e do comprometimento ético nestas atitudes de projeto. Por fim, e a modo de conclusão, retomo o argumento inicial dessa apresentação a partir da dimensão filosófica do contemporâneo exposta na aula proferida e já mencionada de Giorgio Agamben. O autor italiano aponta e apoia e desenvolve seu entendimento do contemporâneo a partir do escrito de Friedrich Nietzsche, Considerações Intempestivas, no qual sua exigência de atualidade diz respeito a forjar uma relação intempestiva com sua época, com o seu presente. Nas suas palavras, numa desconexão e numa dissociação. O contemporâneo conclui o texto de Giorgio Agamben. Não é apenas aquele que, percebendo o escuro do presente, nele apreende a resoluta luz. É também aquele que, dividindo e intercolando o tempo, está à altura de transformá-lo e de colocá-lo em relação com outros tempos, de nele ler de modo inédito a história, de citá-la segundo uma necessidade que não provém de maneira alguma do seu arbítrio, mas de uma exigência a qual ele não pode responder. É como se aquela luz invisível, que é o escuro do presente, projetasse a sua sombra sobre o passado, e esse, tocado por esse facho de sombra, adquirisse a capacidade de responder às trevas do agora. A debilidade apontada por Inácio ilumina esse desafio, ao designar o estético como expressão privilegiada de uma leitura periférica, porém contundente, da arte e, por que não, da arquitetura. Nesse mesmo texto, Inácio inclui a ideia de decoração como atributo contingente para atualizar seu potencial na arquitetura mais recente. Essas questões são desdobradas em estudos posteriores. O já citado texto, A Pele Frágil, destaca crescente atenção ao valor ornamental da arquitetura através da intensificação das práticas artísticas. Também é a partir da ótica do ornamento que Farshid Moussav traz essa questão até a arquitetura contemporânea. Em publicações mais recentes, a própria ideia de beleza em arquitetura e uma possível beleza termodinâmica são temas nos quais vêm se debruçando os arquitetos em Akiábalos e Renata Sankiewicz. Esses estudos, a meu ver, e para citar apenas alguns, parecem oferecer pistas tangenciais intempestivas para o aprofundamento do debate acerca da representação em arquitetura no momento contemporâneo. Obrigada. Obrigadíssimo, obrigadíssimo, Laís. Eu proponho, então, agora a gente passar para as questões. e eu não sei se o público tem questões, eu acho que já pode se inscrever e mandar para nós, mas eu vou começar. Primeira coisa, eu gostaria de saber da nossa equipe de apoio, quanto tempo a gente tem, porque como nós começamos a posterior, e se a gente pode alongar um pouco mais a discussão. O que a turma de apoio pode dizer sobre isso? A gente tem dez minutos, mas eu vou pedir... E vai cinco minutos para a equipe técnica. Então, temos ao total 15 minutos. 15 minutos, é. Vinte. Vinte. Vamos negociar aqui, Guilherme. Então, eu já vou pedindo... Guilherme, a gente foi prejudicado. Gente, eu queria... Cristina, ajuda aí também. Gente, eu queria propor para vocês, é que as salas precisam ser fechadas, porque outros eventos acontecem e elas são ocupadas. Mas, se a discussão for ótima, e assim, eu espero que seja, vocês podem ir todos para o cafezinho. Eu vou pôr o link aqui no chat. Tá? Tá bom. É uma boa, sim. Você põe o link aqui no chat e depois continua no cafezinho. Isso, vou pôr o link no chat. Ótimo. Tá bom? Perfeito. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Maribel. Obrigada. Então, sendo assim, pessoal, eu proponho começar, eu vou fazer algumas questões para cada um. Eu acho que nós vamos fazer assim, nós vamos com todas as minhas questões. Talvez seja interessante também vocês colocarem as questões que vocês prepararam para os vossos colegas, porque, eventualmente, a gente, uma pode trabalhar junto com a outra. Tá bem? O que vocês acham? Pode ser? Então, eu começo, tá? Vou começar primeiro pelo Gustavo, que trabalhou o Vitcover. e a minha pergunta para o Gustavo é o seguinte. Como é que você entende a obra do Vitcover, a interpretação dos símbolos visuais e essa preocupação do Vitcover com a interpretação das representações visuais e as migrações dessas representações visuais na obra do Vitcover? Como é que você entende isso? Você mencionou o paralelismo com o Corbusier. Eu aqui, eu não sei se vale a pena colocar agora, mas já, eu vou colocar, já diria que o Corbusier, ele olha para um homem abstrato, que não é o caso da procura do Vitcover. Então, aqui, esse é uma, só para dar um palpite aqui, para começar, depois eu continuo. Em relação ao Fernando, que eu conheço a trajetória do Fernando, a partir dessa exegese que ele está fazendo e agora no doutorado, recuperando, então, uma tradição historiográfica que vem desde o olhar sobre a cultura renescentista do interior da Escola de Vago, Panofsky, Edgar, o Wind, o Gombrich, Vitcover, e, especialmente, o Rickver, com a preocupação com o significado social e cultural das formas. A minha pergunta é a seguinte, como você mostrou a capela como um resultado das representações de edifícios religiosos ao longo dos séculos e que acabam fazendo parte, como essas representações, desculpa, vou formular melhor, como essas representações de edifícios religiosos ao longo dos séculos que você mostra, que no projeto explica essas representações na formação intelectual do arquiteto. Então, qual seria a formação humanista do arquiteto que o leva a ter esse panorama tão grande, não necessariamente, mas esse panorama de reconhecer todas essas representações dos edifícios religiosos? Ele tem essa formação? Como é que ele incorporou essas imagens todas? Para o Fernando. Agora, para a Cristina, que bem apresentou o problema da pesquisa dos arquitetos estrangeiros pouco conhecidos a partir das revistas? E aqui eu volto à questão dessa sessão sobre a ideia da representação no seu sentido mais amplo. A minha pergunta seria, para além da importância das revistas, a construção moderna, a l'architecture, a l'architecture d'aujourd'hui e os travaux que você menciona no teu texto, na tua pesquisa, que foram utilizadas para esse levantamento da obra dos arquitetos Virei Marmorat, a sua inserção nessas revistas poderia sugerir uma determinada rede profissional que se estenda eventualmente para Leymar? De que modo as menções encontradas tanto nas revistas francesas como na imprensa brasileira? E eu achei fantástico esses documentos, esses jornais que você levantou. Como é que essas inserções poderiam ser justificadas em função de articulações desses arquitetos em uma rede particular? Eu achei interessante a revista que você mostrou, acho que da Embaixada ou do grupo dos franceses, mas eu queria que você discutisse um pouco mais essa ideia. para o Fernando Nesprau que mostrou para a gente como diretor dos arquivos da UBA, da FAO, esse tema dos arquivos é bastante importante nesse momento, é o tema do momento, não somente pelo surgimento dos museus de arquitetura e dos arquivos, mas porque, assim como a FADU UBA, as bibliotecas de muitas escolas de arquitetura pelo mundo estão recebendo material, organizando os seus arquivos, os seus arquivos próprios e, nesse sentido, a minha pergunta para o Fernando é sobre a organização do arquivo do Kastenstein e de que forma o programa de pós-grados didáticos, porque a forma como você apresentou esse arquivo é fantástica, separando por temática, entendendo como é que o arquivo abre para um entendimento maior da cultura arquitetônica argentina, mas como é que já que nós estamos dentro do encontro de escolas de pós-graduação e história da arquitetura, como é que esse arquivo pode ser utilizado junto aos alunos. E, finalmente, para a Laís, a minha questão é uma questãozinha, porque são as minhas próprias indagações. Então, eu vou ler, Laís, e, qualquer coisa, a gente vai se conversando. eu entendi no teu texto, Laís, duas questões primeiras. A primeira delas é a da representação como uma mediação de uma Weltchauung, uma cosmovisão, uma gambem de contemporâneo. Discutir o que seria a representação da arquitetura na contemporaneidade, assumindo que a questão figurativa já foi ultrapassada, que também é uma coisa que foi assumindo. A minha observação, na verdade, é mais uma curiosidade da historiadora A Carta de Afinidades, trata especificamente do texto o que é o contemporâneo do Angamben, considerando que a poética definição de contemporaneidade do autor, ou seja, o entendimento de contemporâneo como a urgência, a inatualidade, o anacronismo, parece muito próxima da definição de modernidade como transitório, o inconstante metamorfose conforme Baudelaire, seria o eterno e o imutável. Aliás, é interessante que, assim como o Baudelaire, o Angamben também faz uma referência à moda para exemplificar o tempo que ele chama de contemporâneo. Ao mesmo tempo, me parece que quando o filósofo sugere que ao dividir e interpolar o tempo, o sujeito está fazendo uma leitura da história, identificando presenças no diacrônico e no sincrônico de modo a responder às tais trevas do presente conforme expressou o Angamben, que no fundo, na verdade, não é do Angamben, não é só do Angamben, nós temos isso no Vitcover, é uma constante entre os historiadores. Nesse sentido, poderia invocar, eu evoco particularmente, a elaboração do militante Mark Bloch, que sem tanta poesia, porque ele estava escrevendo do front, mas da mesma maneira, ele assegura que a leitura do passado é uma exigência e como consequência a própria criação que seria a arquitetura, a criação no presente. Portanto, poderíamos pensar na representação sobre dois aspectos, aí eu volto para o tema dessa sessão. E junto todo mundo, junto, todo mundo, Gustavo, Cristina, Fernando, Fernando, você. A representação como instrumental historiográfico para a compreensão do presente e a representação não seria a própria ação do homem criativo no presente. Quer dizer, no fundo, a partir de todas essas exposições que a gente teve, de todas essas apresentações, a representação não seria a própria ação desse homem criativo no presente a partir, conforme a gente viu, a partir do tempo, etc., dessa leitura da história. Então, essa é a minha pergunta para todos cada um. Eventualmente, eu acho que a gente pode, nesse momento, retomar as perguntas que foram feitas, que vocês prepararam, e se todo mundo anotou, a gente vai anotando e... e aí, depois, a gente continua no café. mas eu acho que dá ainda para cada um fazer a sua pergunta. Então, o que vocês já acham? Começamos com a nossa listinha. Fernando. Não, não, não é o Fernando, é o Gustavo. Nath, eles deram mais até 16h20, nessa sala. eu. Ah, que ótimo, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Então, vamos em frente. Gustavo, você começa a fazer a tua pergunta. Sim, Nath, não sei se você... Eu começo, mas, assim, eu, sinceramente, não vou conseguir responder tudo. Talvez a gente pudesse responder essa sua pergunta primeiro, a todos nós, porque eu mesmo, não sei se eu conseguiria... São muitas questões dessa prova que você propôs. não sei se talvez fosse o caso da gente já começar a enfrentá-las e talvez nem só as perguntas que você fez para cada um de nós, mas eu vou, então, eu estou vendo a Nath congelada, não sei se você ouve. Então, eu vou tentar começar avançando um pouco, não digo respondendo, mas essa... Então, vou tentar começar avançando um pouco, não provavelmente respondendo, as perguntas são complexas, são coisas que a gente levar para o... bem além do cafezinho, mas o que me ocorre responder sobre a análise do Vitcovery, especialmente com relação ao embate dele contra o Corbusier, que foi... Estou falando, não sei se não estão me ouvindo, não. bom, vou tentar continuar, imagino que estão todos me ouvindo, me quis saber o chat, se diz alguma coisa diferente. bom, então, eu posso continuar de onde eu tinha parado, estão me ouvindo? está cortando um pouco, mas você pode continuar. só vejo o Laís mexendo. E acho que talvez não... não sei, acho que não, só o Laís que tem... sim... está cortado para mim... com todo mundo congelado também, Laís, eu só vejo a você aqui mexer. A Nath está congelada, Guilherme congelado, Fernando e Fernando congelados. Estou ouvindo, mas um pouco cortado. esse embate com o Benelli, na verdade, conforme eu tinha dito no texto, que está na resposta ao chat, Fernando Benelli ele coloca de um conflito. Eu sugiro que a gente possa mudar de sala. no chat. O Fernando está falando porque chegou a voz aqui. Eu reconheço que a gente tem um delay enorme. Até agora acho que a gente não está ouvindo o tempo. ativa aí. Vocês escutaram, gente? Gente, vamos mudar de sala? Vamos mudar de sala? e aí